Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde, existem no Brasil em torno de 30 milhões de animais abandonados vivendo nas ruas. A grande maioria são cães. Um problema que se agrava e aumenta cada vez mais, já que a cada cria, uma fêmea gera em torno de 6 filhotes, ou mais. São em média 2 cios ao ano, ou seja, 12 cãezinhos. Em 5 anos, uma única fêmea pode gerar e colocar em circulação até 60 novos cãezinhos. Uma realidade que pode ser mudada com adoção, posse responsável e castração. Cada animal adotado carrega consigo e gera novas histórias e até propósitos. É o caso do Leco, do Roque e da Pituxa. Sim, eles ganharam o crachá. Afinal de contas, agora pertencem a uma empresa. No início de 2018, o Leco chegou, circulava pelo estacionamento e devagarinho encantou os funcionários que trabalham neste depósito. Quando o Roque e a Pituxa apareceram e também caíram nas graças de todos, surgiu a ideia de adotá-los como integrantes da equipe, em março deste ano. A intenção foi motivar outras empresas a fazer o mesmo, a seguir o exemplo. É um ato que isso não atinge somente a empresa, não atinge somente o pet. Atinge a comunidade, é um bem ter um animal castrado, isso reduz a parte de reprodução em massa. Um animal bem tratado, um animal que não esteja na rua, porque um animal que está na rua, ele está passando por dificuldades como fome, como sede, mas também causa a preocupação como acidentes, aonde pode não só causar um dano para ele, mas para a comunidade, para as pessoas que estão transitando. O recanto da bicharada fica nos fundos do estacionamento. Durante o dia, os três cães ficam em espaço reservado. Os lenços no pescoço são uma forma de identificação e de aparecer bem diante das câmeras, já que aqueles crachás lá das fotos são apenas lembranças. Adivinhem por quê? Me contaram que eles não usam o crachá funcional, porque esse cachorrinho aqui, ó, adora comer os crachás. O dele e destrói o dos outros também. Então, vão trabalhar sem identificação funcional. Mas está tranquilo, eles são de casa. E enquanto o Leco faz de conta que é quietinho, o Roque quer mais é interagir e receber carinho e atenção. Gente, desde que eu cheguei aqui, esse aqui tem sido mais saliente. O Roque, onde a gente vai, ele vem atrás. Olha só, ele quer brincar. Espertalhão que só ele. Até quando a gravação não era com ele, queria participar. Roque, dá licença? Roque, sai. Oi, Roque. Vai, garoto. Vai lá com o tio, vai. Vai lá com o tio Hermes. Vai, vai. Chama ele. Vai lá com o tio Hermes, vai. E como eu disse lá no início, cada animal traz consigo e também faz história. É o caso da pituxa. Hoje, os dias delas são assim, tranquilos. Mas quando chegou, vivenciava outra difícil realidade. A pituxa, quando chegou aqui, estava de barrigão. Ganhou seis filhotinhos, mas recebeu toda a assistência. Esses filhotes foram adotados, foram doados. E ela seguiu aqui, ó, nesta vida tranquila, mansa, com toda a assistência, castrada, enfim, e adotada. Joel, qual é a tua rotina no dia a dia com os cães? No dia a dia é que eu chego aqui de manhã cedo e o meu chefe manda eu vir aqui. A primeira coisa é fazer a limpeza aqui, né? É? Fazem muita bagunça? Não. São bem calmos. É? Desde o início se acostumaram contigo tranquilamente? Aham. Desde o início. Quando o pessoal chega no dia a dia aqui, estacionamento o dia inteiro, tem movimento, né? Chama a atenção do pessoal? Chama. Chama bastante a atenção. Sai de lá, passeio aqui. Além de incentivar a adoção e cuidados com os animais, a empresa também aposta na integração dos pets à rotina dos donos. Rotina como fazer compras, por exemplo. Este supermercado da rede está em reformas e quando reinaugurar, em setembro, será o único da cidade a permitir acesso e livre circulação de pets. E a novidade que vem com essa reinauguração é onde os donos dos seus pets vão poder levar os seus pets, os seus dogs, os seus gatos, para acompanhar as compras. Durante as suas compras vai ser liberada a entrada dos animais, para que assim não precise gerar aquela preocupação de deixar em casa, de ter que deixar de repente dentro do automóvel. Quem vai cuidar vai poder estar levando então para acompanhar durante as suas compras. O Leco, a Pituxa e o Roque foram adotados por uma empresa e como tal eles devem prestar serviço a essa empresa, mas de uma maneira toda especial. E o expediente deles começa ao final de cada dia. É nesse momento que eles começam a trabalhar. Eles trabalham então das 20h30 até as 8h da manhã, que é quando nós retornamos com o horário de funcionamento, o estacionamento abre novamente para os clientes e então eles vêm para o momento de descanso. Bom, a gente até que tentou uma noite dessas acompanhar um expediente de trabalho dos três, mas a noite estava fria, não avistamos ninguém. Bom, talvez fosse horário de intervalo, né? Tchau! Obrigado.